E aí pessoal, fiz esse vídeo para falar sobre o novo filme da Netflix chamado Cascavel. Assisti, o filme prendeu minha atenção por todo o período dele, começo, meio e fim. Eu lembrei um pouco do outro filme da Netflix que foi lançado há poucos dias chamado Fratura, que é excelente. Tem outro vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre o filme Fratura. No começo eu até achei bem parecido algumas coisas, claro, não é a mesma história, é uma história diferente, mas teve um momento que eu pensei que estava acontecendo a mesma coisa do outro filme. Mas não, não é. É um filme bom, eu esperava mais enigma, mais charada, mais surpresa, mas não. É um filme que prende a tua atenção, ele realmente está na categoria suspense psicológico. Aquele filme que te prende, que o foco dele é prender a tua atenção pra tudo. Você, junto com a protagonista, pensar o que está acontecendo, o que é isso, como resolver, como lidar com os problemas que aparecem no decorrer do filme. Então assim, é um filme que você indica, Joel? Sim, eu indico. É um filme que entretém, que diverte, que prende a sua atenção. Talvez você vai finalizar ele dizendo assim, eu esperava que ele fosse excelente, como na minha opinião foi um filme Fratura, mas ele é um filme bom. Não é ótimo, não é excelente, mas é um filme bom que vale o tempo. Uma hora e meia, uma hora e vinte, parece que ele tem, de você dedicar pra você se entreter, se divertir assistindo ele. Eu classifiquei na plataforma, Netflix, como curti. Então assim, indico, é um filme de suspense psicológico. Você não vai, não é um filme de terror, você não vai ver, não vai ter sustos, não vai ter aquelas cenas que te preparam pra um tchan, pra te assustar, nada disso. É um filme realmente enigmático ali, tipo com a charada a ser respondida, não muito, não tão cheio de charadas nem enigmas, como eu já falei anteriormente. Mas é um filme mais voltado pra um mistério, pra saber como a protagonista vai resolver o problema que foi, que apareceu. Tá bom? Então indica um pequeno vídeo que eu fiz, se gostou, curte o vídeo, porque isso me motiva a fazer mais vídeos desse tipo pra você. E se inscreve no canal, que sempre eu tô dando opinião sobre produtos, livros, séries, filmes. Tá bom? Um abraço!